Cremozinho, por isso que você só tem três shorts, né, pai? Uma cueca, na real. Cadê a bolsa, porra? Fala, vem com isso, pra passar uma semana. Meu Deus. Não lavou com roupa um dia, galera, ó. Pai, o que você tá fazendo aí, pai? Coisando aqui, tá rindo de furar, que já tá... Ei, ei! Não, 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 não. Não, 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 não. Não põe nesse desenho não, pô? Já tinha furo aí? Já Parou de doer? Só uma leve Galera, não é sorte, ó Tô upando o vídeo, 12 minutos Fila do avião E nós estamos aqui, ó Então às vezes você vê 5, 4, 3 vídeos por dia postados Às vezes a gente tem que passar por isso Só improviso Então eu pago 4, 3 internet, velho Tim, claro, vivo Só não pago o outro porque não é muito boa Eu vou cancelar o feio na época da ronda Tempo de bom, previso de 45 minutos Natal tá bom, 26 virão E também gostaria de mencionar aqui a licença Nosso instrutor Cabral Junto com sua esposa Acompanhando nosso gol Pensei que era Atenção de todos Muito obrigado Eu já estou agradecido Para as formações de presente também Pensei que ia agradecer a visita do Toguro e Cremozinho no avião É? Pensei que ia agradecer a visita do Toguro e Cremozinho no avião Eu sempre compro Comprar uma taxa a mais Para ser o primeiro a descer Dessa vez eu já falei Pô, os assentos da frente Estavam baratos, né? Mas aí eu percebi que a aeronave é de hélice, velho É hélice, olha lá E só sai para o banco de trás Se lascando Podeu Preço o fone aí, velho Você não tem nem Spotify, porra Ah, ninguém usa isso aí não O que é isso? Dá um 8 também Preço pra mim Spotify de pobre, né? Preço pra mim Preço pra mim, porra Preço o fone Vem aqui no banco Deixou comigo? É uma olhada, vô Para de ser bravo, porra Eu sempre estava falando desse lá Que estou fora da arena, né? Então, deixou comigo Aqui pertinho que está mais soltando aqui Deixou comigo, velho Isso aí, velho Eu deixei o meu encanto É um brigar aqui dentro, velho Deixou comigo? O que? Puta aqui Eu só estou olhando Para de ser mal, porra É mesmo Sabe com quem que está mexendo? Puxa comigo, porra É para ser o fone, velho Não é ou porra? Porra O cara está regulando o fone, velho Pega pra Pega pra portaria lá Pra ver Aí está quando você está preocupando aqui O sossego O contato não, velho Perto não, velho O cara está regulando o fone, velho Você nem usa Você nem explicação Deixa o fone comigo, porra Porra, velho Estou impressionante Está com o ouvido Eu quero ouvir alguma coisa Vai ver os remédios mais tarde, seu puto Se você não deixar o meu ir para mim, eu vou Aí, porra, vai arrumar algo com a sua irmã? Vou arrumar, papi Já arrumou já? Vamos lá Minha mãe e minha avó Estou brincando Vai arrumar, velho Pai, você tem que botar o shape, pai Estou muito magrelo, velho Magre pra caralho, tá, mãe? Parece um grilo, né? Vamos meter junto, pai Vamos meter junto o shape, porra 2021, pai Marcha? Marcha Marcha Vamos tirar esse chassi de grilo, né, pai? Mas acho que você perde o personagem Se você ficar xaipado, pai Eu não quero ficar xaipado Eu queria gastar uns 5 quilosinho, tá ligado? Pelo menos eu não quero pegar uma briga Vamos, porra, do teto Dá uma engrossada no braço Que também é fino demais, já, porra E aí, galera O avião pousou torto, velho Meu maior medo Sempre eu rezo, oro Tudo que... Rodolfo, você orou, pai? Eu rezo uns 4, mais 2, 3, ave maria Puxa o bicho E aí, um... Pum! Pum! E agora, bora pra São Paulo? Atiu, marcha Vamos pra onde agora? Gente, puro Caicó, sua casa? Quantos quilômetros? Eu vou dirigindo, não vou... Não vou deixar o cara dirigir, não Bateu o pé treino Bateu o motivacional Bateu o motivacional Não deixa ele dirigir, não, velho Puro Galera, estamos indo pra cidade do... Do cremosinho Olha que legal Tangará Quem será o primeiro? É o gato que vai te pegar Olha a gata Ele vai te pegar, né? Olha lá, olha o cara Vai, vai, mexe com ele, então Então mexe, vai lá, vai lá Ele tá com a cara errada Hoje é sexta-feira, tem ele Vai lá, vai lá, vai Mexe com ele Meu Deus, meu Deus Deixa ele ir no canto dele Então tamo ir na boca dele Na mão dele, Blon Seguinte, galera Eu coloquei um adesivo ali, ó A primeira pessoa que postar uma foto Nessa placa aqui Com o meu adesivo ali Vai ganhar 300 reais do Pix Olha ali, ó Tá ali, ó Então tamo ir na cidade do cremosinho É, Caicó E a primeira pessoa que postar no Insta Acompanha lá Vai ganhar 300 reais do Pix Acompanha lá no Insta Ih, pô, o velho ficou com medo De eu ser traficante Pô, eu tenho cara Eu vou fazer a cara de mal, então Faz a cara de mal Faz a cara de mal, vai O cara olha de dentro Ninguém assumiu três contas a carteira Macha, pai É o pulo Como passou de queijo ali, pai? Bora, bora, macha Pai Chega naquele cara Deu Chaguinha Fala aí, Chaguinha Tô procurando o José, irmão Ele tá me devendo Ele tá dormindo ali, ó A segurança da gente Aí eu tô com medo Tá dormindo malandro, mãe Não, você Vai, vai, vai Então vai, grava Tu vai olhar E aí, pai? Você viu o Romão aí? Hum Você conhece ele? O dono aqui, pai? Hein? Romão Ô, pai Tá rindo por quê? Você faz o quê com o cara, mãe? Ele não é o cara, não, mãe É tu ou não é, pai? É ele ou não é? Parece nada com o cara, não O cara é inocente, né? É ele, pai É ele, mãe É ele, mãe É o Romão, ele É o dono aqui Isso aí, irmão, se deram as patriculhas Que é uma hora dele Contra a taqueta Olha lá Mandou te trorar aí, ó Fala pra ele que é trorar Pai, rapaz, vamos matar o nome É, meu É, meu É, meu Assustou, pai? Pai, vamos rodar o Nordeste, pai Carne com nata Toma aqui no pastel da... O quê? Pastel do chefe É, eu sou frescura, frachado Acorda, pai Acorda, pai Querido, moço Vou pôr a mão no pau e colocar na sua boca, pai Eita Arrasta, pai Vou colocar, rapaz Ó, macho Galera, estamos chegando daqui a 100km Estrada É, cara Esse cara mora muito longe do aeroporto, galera É Três É 250km 200 250 270km Três horas e meia de viagem Paramos no caminho Colocamos É, pulseira na placa Pra galera pegar E meter marcha Caicó Acidade do que, irmãozinho Foi aqui, pai Que tu gravou, tu Ó Foi aqui que começou a estoura, viu, mãe É, o vídeo cheio, hein, aí, aí Foi aí que eu gravei nesse céu, ó Eita Chegamos Tô cansado pra caramba Mas chegamos Chegamos, fellas Vamos ver o encanto Todo mundo e mãe do cremosinho Chegamos na cidade aqui do cremoso Caicó Bichão fez eu sair de São Paulo Rodar o Brasil, pai, ó Eu amo Caicó Foi aqui que foi gravado, ó O meme dele, né Então chegamos Caicó Esse aqui é do Nordeste Tamo aí Tamo em Caicó Olha só a vista Tamo de Hilux SW4 É o carro do Nordeste, né Tem marcha Chegamos Como é que você se sente, pai? Trazendo o YouTube aqui pra Caicó Oxe, tu é doido, né Notícia não é seu, pai Notícia gravou o meme aí, né Foi quando eu gravei Mudei minha vida, né Ontem eu gravei o meu maior Não tinha essa placa aqui Não tinha Essa placa Tem poucas casas aqui Faz seis anos que eu gravei aquele vídeo E hoje eu vou trazer você aqui, né, meu irmão Trazer o YouTube Trazer a galera inteira Trazer o YouTube Trazer todo mundo, né Pra conhecer Caicó E tipo, você é uma referência na área, né, pai? E hoje você tá aqui junto comigo Hoje você vai conhecer minha cidade Caridade Irmã dele no grande Mas é isso aí, gente Tamo aqui, graças a Deus Quero ir de bater você Na cidade é nóis Marcha Marcha Vão comer, dormir, pai? Mãe, comer e dormir, mano Acordar que mais tarde tem que eu ter outro pra você Vá pro Vá pro Sua prima pra mim, né Vou meter ele nela Na mãe dele não Você quer meter ela Será que ele tem uma prima pra nós? Marcha, chegamos Vá pro Vá pro Vá pro